Iniciando aqui o nosso Vitrina e Revista e a gente sabe, né, que alguns alimentos, eles podem sim prejudicar a digestão e não devem ser consumidos aí quando a gente precisa ser produtivo, ser mais atento. Mas será que o que você come pode interferir também no seu sono? Naquela hora gostosa de você dormir, hein? Quem responde isso pra gente é a super nutricionista Estela Afonso Garcia, que já está aqui com a gente. Tudo bom, Estela? Tudo bem, Pai. Boa tarde, seja bem-vinda. Muito prazer em estar aqui, uma honra estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Imagina, a honra é nossa, viu? Que bom que você está aqui junto com a gente. E eu já vou te fazer uma pergunta de milhões. De fato, a nossa digestão, ela interfere, influencia no nosso sono, no nosso dormir? Me conta. Sim, ela interfere. É importante a gente pensar que o tempo que a gente faz a última refeição antes do sono também altera. Não só a última refeição, mas o tempo e as refeições que a gente faz ao longo de todo o dia, né? Então, não só a última. Não adianta a gente fazer várias refeições ruins ao longo de todo o dia, né? E aí, na última refeição, a gente caprichar. Não é bem assim que funciona, né? Entendi. Então, a gente precisa ter uma alimentação equilibrada, uma dieta com macronutrientes, com micronutrientes essenciais, né? E é importante também a gente pensar que o triptofano, que é um aminoácido que o nosso corpo não produz, ele é essencial para quando a gente vai dormir e ter um sono regular e de qualidade. Então, alimentos que a gente encontra, esse aminoácido, é, por exemplo, banana, ovo, também alimentos que tem leite, né? Às vezes, as pessoas acham que o leite é o vilão, né? Que os alimentos que tem leite são ruins, mas na verdade, não. Eles são excelentes. Até o queijo tem uma grande quantidade de triptofano e vai ajudar na qualidade do sono. E daí, eu acho que também vai de organismo para organismo tudo isso, porque, por exemplo, eu, se eu tomar um café à tarde, cafezinho, sabe? À tarde, eu já, não sei se eu já associei também, tem essas coisas também, né? À noite, eu já vejo que dá uma diferença. Agora, meu pai, seu Ney, ele toma café depois da janta, entendeu? E dorme feito um anjo. O que que é isso? Tem a ver, sim, com o metabolismo. E a cafeína, ela realmente tem estudos que já apresentam que ela atrapalha, assim, no sono. Então, por exemplo, bebidas que contém a cafeína, como energético, guaraná, também o erva mate, tá, gente? O povo que gosta aí de gaúcho, né? Um bom chimarrão. Então, atrapalha, assim, no sono. O chá verde, o chá preto, também, pode, sim, alterar. E aí, a parte de metabolismo tem relação de lento e rápido. Então, o metabolismo mais rápido, mais acelerado, ele consegue metabolizar a cafeína. Então, o metabolismo mais lento tem essa dificuldade que você falou, né? Ah, eu tomo e aí eu não consigo dormir direito. Então, tem a ver, sim, com o metabolismo. Eu, por exemplo, se eu tomar, eu durmo, que é uma beleza. Não tem nenhuma alteração. Mas muitos pacientes têm essa queixa, né? Aí, o que que eu oriento? Nutre, gosto muito de café. Até qual horário que eu posso tomar? Isso. Até umas três, até cinco horas da tarde, tá? Entendi. Mas o ideal, que seria, já tem dificuldade, já apresenta, então só toma de manhã, né? No café da manhã, ingere ele e tudo bem. Porque daí o seu corpo vai ter tempo de metabolizar pra você ter um sono de qualidade. Se não, até cinco horas no máximo, depois já tira todos os alimentos que contêm cafeína. E aquela situação, por exemplo, a pessoa chega, né, na hora da janta, né, ali, aí faz esse jantar depois das nove. Aí é uma comida que ela gosta muito, é um arroz com feijão, macarrão, entendeu? Uma carne assada, um negocinho assim, leve, leve pra noite, né? Você bate aquele prato gostoso, sabe, Nutre? Sim. Também, na hora de dormir, você, tem pessoas até que relatam pesadelos, né, quando comem demais, assim? É, pode ser também. Mas olha só, o que que eu oriento? Eu, particularmente, gosto bastante de incluir a janta completa nas minhas refeições. Inclusive, até os meus pacientes que estão me assistindo sabem, né, que sempre vai ter a janta. Eu gosto de deixar o arroz, o feijão, a carne, verduras e legumes à vontade. Mas aí, consumir até umas duas a três horas antes de dormir não tem problema. Entendi. O que que é o erro principal, né? Até é legal colocar essa situação, que o carboidrato, às vezes as pessoas falam, né, tem que excluir. Não, mas ele aumenta o triptofano no nosso cérebro. Então, não tem que excluir na última refeição. É interessante, sim, colocar ele. Então, pode ser, por exemplo, o arroz, o macarrão, a tapioca. Mas aí, pra melhorar o índice glicêmico da refeição, é legal que a gente coloque fibra, né, proteína junto, pra esse índice glicêmico não subir e descer tão rápido. Então, é interessante. E quais alimentos, então, que eu posso investir? Ah, talvez a pessoa não tenha esse hábito de jantar, né? Não, aqui em casa a gente não janta. Então, quais alimentos, assim, que, ah, é legal você consumir, que não vai interferir tanto no seu sono e tal, Nutri? Olha, uma receitinha, ó, vai a dica da Nutri. Uma receitinha bem legal, que eu gosto de deixar pros meus pacientes é um ovo, uma colher de tapioca, vai bater, vai fazer essa misturinha, vai colocar na frigideira. Mas antes de colocar na frigideira, eu tava esquecendo. A gente vai colocar uma colher de requeijão e queijo. Então, vai ficar tipo um pão de queijo na frigideira e é muito gostoso, saboroso. E, assim, tem as quantidades certas de proteína, de carboidrato. Então, o paciente, ele vai ficar satisfeito. E aí, pra deixar um pouquinho com mais micronutrientes, um pouco mais de fibras, pode cortar um melão, um mamão, que são frutas que não tem muita energia, né, que não são muito energéticas, tem mais água na composição, pra deixar aí a refeição mais colorida e colocar um pouco de chia em volta, né, aveia. E aí, fica uma refeição completa. E a questão do açúcar, do chocolate, porque também tem aquela coisa, né, jantou, quer uma sobremesa, um negocinho ali e tal. Aí vai pro, vai o quê? Os formigões de plantão aí, né? A gente vai pro docinho gostoso. O docinho ali, antes de dormir, ele gera muita energia, atrapalha também? Sim, já é comprovado que isso atrapalha. Então, refeições ricas em ultraprocessados, muito açúcar, né, doces, elas vão ajudar na privação do sono. Então, esse paciente, ele vai ter dificuldade de dormir. Mas não só antes, né, como eu citei. Não só na última refeição, mas durante a refeição do dia todo. Porque a gente tem que pensar na nutrição, não só, por exemplo, o pré-treino ou antes de dormir, né. A refeição, ela precisa ser vista como um todo. A nutrição é um todo. Então, a prevenção, né, então os cuidados, ele precisa ser levado durante todo o dia. Não só a refeição que antecede aquele compromisso que você se importa, como o treino ou o sono. E também é muito importante que esse paciente, que esse indivíduo, né, ele seja ativo. Porque os pacientes que são sedentários, sobrepeso e obesidade, eles vão ter, sim, mais dificuldade pra ter um sono ruim. Entendeu? Então, a chance dele ter um sono ruim é grande. Então, é importante que ele se cuide não só na alimentação, mas também no sedentarismo, né. Sair do sedentarismo é importante. É, muitas pessoas relatam que é exercício físico e tal, que quando fazem exercícios físicos que, ah, melhora tudo, que consegue dormir melhor, a disposição muda, tudo muda. Em relação aos alimentos que a gente pode investir um pouquinho mais, por exemplo, tem gente que, ah, vou tomar um chazinho pra dormir. Aí vai lá no chazinho de camomila, um chazinho mais calmante. Esses ok antes de dormir. Sim, esses ok. Então, mulungo é muito bacana, o de maracujá, camomila, então esses chás mais calmantes. E aí, quando o paciente relata que ainda assim, né, está tendo dificuldade, como eu sou pós-graduada em fitoterapia, eu gosto de passar, então, os nutracêuticos, os fitoterápicos, pra ajudar mais ainda, né, nessa questão do sono. E aí, eu posso dar uma... Claro. Dar uma dica? Claro, mas a vontade. Pra quem tem, então, dificuldade de sono, é interessante mandar fazer um manipulado com melatonina, né, 5 miligramas e também de camomila, 300 miligramas. Isso vai te ajudar muito se você tem dificuldade nessa área do sono. Ai, que maravilha. E com essa dica, a gente fecha aqui. É dica de ouro aí, gente. Dica de ouro da Nutra, gente. Então, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Passa seu Instagram pro pessoal também te seguir nas redes. Com certeza. Gente, segue lá. É arroba Nutri Estela Afonso. Estela com S e Mude dois Ls, viu? Perfeito. Obrigada mais uma vez e até uma próxima. Obrigada, Patti. Até mais. Isso aí. E aí